Vem dançar! Divulgações! O meu amor me deixou sozinho Agora estou muito triste demais Será que é castigo Que ela fez comigo Pra não deixar ela jamais Será que é amor demais Será que ela me deixa pra trás Eu juro eu a amo demais Eu juro eu te amo Eu juro eu te quero Eu juro eu te vejo no olhar Te vejo no olhar Te vejo sorrindo Te vejo no sonho Volta! Volta pra mim E sei demais para ver Você tão longe E sei demais para ver Você tão longe Aqui Eu juro eu te amo 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 Obrigado.